Ela acabou não resistindo e veio a óbito, veio a falecer, veio a morrer, após, pessoal, acabar sendo empurrada. Esta notícia, essa verdadeira tragédia acabou acontecendo e eu já vou trazer todos os detalhes dessa terrível informação que acabou chegando. Isso porque, segundo informações, pessoal, que foram apuradas pelo site de notícias Roraima em Foco, veio a acontecer uma verdadeira tragédia, pessoal, na noite desse último sábado, dia 27. Infelizmente, chegou a informação do falecimento dela, que tinha 54 anos. Ela acabou sendo atacada pela uma menor que era acolhida no abrigo feminino para menores. Que fica no bairro São Vicente. Infelizmente, pessoal, após ser empurrada, Ana Maria, de 54 anos, acabou não resistindo e veio a óbito.